Kefra, cuidado, aí ele pega, aí ele pega, aí ele pega, aí ele pega! Galera, eu confundi com o SPP... Tô agora, tô sendo esmagado! Esse biço não. Nossa, ele é muito chato. Nossa! Eu vi isso! E aí galera, Kefra Levin, um traque pra vocês, mais um vídeo de Roblox. Tô aqui hoje pra jogar aqui com o pessoal, um jogo bem divertido aqui. Tô com o Gustave, o Kefra e o Jimmy. Olha o Jimmy ali acompanhando as coisas dele. Vem aqui que eu vou te meter a espadada. Acho que é uma coisa de útil, mas eu não acho coisa útil pra comprar. Fala galera, o Kefra, hoje aqui invadindo o canal do Levive. Fala aí Levive. Fala aí, Elji. Pra se apresentar? Ladies and Gentlemen, seja bem-vindos ao canal do Levive. Tá bom. Então a gente vai jogar aqui, Desastres de Survivors 2. Que é basicamente um jogo de sobrevivência aos desastres. Que tipo, vai ter alguns desastres naturais, tipo inundação, terremoto. Só que também tem uns desastres que não nada a ver. Tem uns desastres que aparece o Goku lançando o Kamehameha. E esse aí, ó. Vai aparecer agora o Pac-Man. Apareceu o Pac-Man. Essa. Corre dele, corre dele. O Pac-Man vai comer nois. Pac-Man. Sobe, sobe, sobe. Nham, nham, nham. Ó a gente começa aqui com essa mola, que as outras já subiram. Que grande. O Pac-Man vai comer o que, velho? Matou o que, velho? Matou o que, velho? Já era. Meu Deus, esses bichos aqui. Caramba. Virou... Virou... Virou comida do Nelson e zague as papinhas? Mano... Não, velho. Como é que é o nome do Pac-Man, velho? É Nelson mesmo? Nelson? Não, é Pac-Man. Não, velho. É Nelson agora, velho. Cuidado com o Nelson. Cuidado com o Nelson. Nossa. Mostain? Ah... Ah, vai aparecer aqui. Senhoras e senhores. Pra você tentar derrubar ele. Ô, não, não. Ô, Levinson. Oi. Você... Você conhece o personagem que eu estou fantasiado, velho? Ah... Pirata. Não. Ele não conhece. Undyne? Undyne? Que? Corre, mano. Corre, vai morrer. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Undyne? Cadê? Aqui, ó, mano. O Undyne? Ah, tá ali. Nossa. Mata, mata. Corre, mano. O Undyne é muito forte, velho. Ai! 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 Não, você não vai matar. Aqui, Jimmy. Aqui, ó. Comprei aqui pra vocês. Ai, 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 ai. Tá machucando o Undyne. Cadê o curativo? Cadê o Undyne? Aqui, ó. Pega aqui atrás, Jimmy. Mano, eu tô matando ela, velho. Tô matando ela. Também. Pera que vai. Tô atirando de loja com as bols de pente no fácil. Tô indo em venenar, velho. Tô indo em venenar. Acerta, acerta. Vai matar, vai matar. Ih, tem alguém morrer. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo. Tá quase, tá quase. Ai, metade da minha vida se for. Tá morreu, vai... Morreu! Aí ela vira a forma evoluída dela, tá ligado. De vez em um. Caralho, mano. Cadê esse muito dinheiro? Outro? Outra vez? Oida dela, tá ligado? Outro! Oh, cês, boas estão daqui, não viu? Nossa, cês, eu desisto. Não, não. Vem outro Undyne daí, né, velho? Aí a gente chora. Cancantei vocês. É, que é, velho. Imagina. Não, não. Se vinha um... Olha o noob. Meu Deus, é o noob. É o que? O que? Mano, que isso? Cuidado. Envenenado, noob envenenado. É o que? Que isso? O que? Eu vou ter que te matar, velho. Tá bom, eu já estou te matando, beleza? Matou mesmo. O QC também morreu. Aí, mano, esmaguei alguns trabos, velho. Funcionou, funcionou, funcionou. Legal, a gente pode voltar a vida. Vou juntar dinheiro pra comprar uma arma ali, velho. Vem, seu noob. Fala aqui, fala aqui. A espada não é bom não, porque ele cai em cima da gente. A gente não vai ganhar, não. Vamos sim, vamos sim. Só devemos ver, viu? Só devemos ver. Só 14, medinho. Amei, né, Gustaf? Recebi mais 4 pontos, vou comprar uma nova arma. Gustaf morreu pro noob. Meu Deus. Kéfera, velho. Tá, dá. Bora se arruma. Imagina aqui. Velho, 1.200 moedas, velho. A bazuca. Eita, só tem aqui a bazuca. Eita, seis minutos que vai vir os zumbis. Apocalipse! Kéfera! Me proteja, seu noob. Poxa, eu não protejo ninguém, velho. Eu só me protejo. Aqui a bazuca. Olha o zumbi, olha o zumbi, olha o zumbi. Ai. Você mata, mata o dinheiro. Nossa, eu caí. Gente, compra comida, gente, porque a comida recupera a sua vida. Nossa, eu virei zumbi, eu não sabia disso. Você virei zumbi de gente. Nossa, eu não sabia disso. Ah, não! Meu Deus, tem uma onda aqui. Ainda bem que eu não sou tonto e eu comprei a mola de velocidade. Ah, a mola de velocidade, cadê tu, Gustaf? Bora ver o que é mais rápido. A mola ou a minha espada aqui? Queimar rápido a mola ou a minha espada. Nossa, olha isso aqui, ó. Uh! Nossa! É, mas eu tô falando com os outros. Mola de... Mano, tem a mola de regeneração, velho. Que isso? Comprei. Cactobol. Cactobol. Eita, cuidado. Mano, pera, não acredito. Dá lá, dá pelo menos. Não tem a mola de regeneração, velho. Não tem a mola de regeneração, velho. Não, mano. Mano, a gente tá vendo Brawl Stars, é isso aí? É, Brawl Stars é mesmo. Isso mesmo. Insano aí, mano. Você é uma cara que eu tô bom. Gold Roger, cuidado. Ai, não, meu pai vai acertar. Não, o Gold Roger vai... 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 Eu me matou. Nossa, isso matou geral. Não, velho. Kefra, lembre-se, Gold Roger não será extinto agora. Ele... Mano, quanto de dinheiro que eu tenho, velho? 800 moedas. Olha isso aqui, ó. Kefra, olha isso aqui. Kefra, olha minha arma. Mano, Estrela Ninja. Pera aí, Estrela Ninja não tá aparecendo cara Game Pass? Kefra My Half, tem uma Ação com Pass. Cis Bomb. O descobriu você comprou Game Pass Babylon권? Meu Deus! clearer Viewer. Tá bom. Pior que esse mapa não tem muito lugar pra subir... Mano, eu poderia comprar um lança-foguetes velho. Comprei o lança-foguetes. Conta 3 mil moedas e patrão. Comprei isso daqui, foram 2.800 moedas a próxima arma. Ah, tá. Fizem mais de teletransportado ali pro mapa. Ah não. Aqui ó, tem que pegar ali as fíceis. Nossa senhora. Esse aqui é mó chato, esse minigame, porque não tem muito o que fazer. O que é quebrou de arma aqui? Eu também vou pegar. Piu, 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 piu. Que arma é essa, véi? Achei aqui ó, 1.300 moedas, piu, 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 piu. Piu, piu é mais forte que a bazooka. Final bono. O Kefra, olha o que eu tenho velho. Contemplem o mago. Ah é, vai nessa spook, viu? O Kefra, olha aqui. Contemplem o mago. Mano, quem diria né, velho. Só no canal do Levi pra ver o YouTube aqui cantando. Ah é, agora tá funcionando. Olha só. Olha só que essa arma minha é lá. O da cor. O subterno é cima da casa. Já vem aqui ó. Para matar qualquer boss que aparecer. Templem o mago. Piu, 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 piu. Mano, deixa eu dar upgrade aqui nesse... Minha bazooka velho. Não tem upgrade? Ah nem. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou ter que ir ali na maquininha. Pega a maquininha monta pra baixo e atira no teu pé velho. Tô com o meu alho. Eu não sei pra que serve. Ah, ó. Tô com o meu alho. Não tô ganhando o orbe não. Ah são os alhos pra atualização de equipamento. Ahn. Ladrões. Aaaaaa. Vou roubar a gente, tem que dar tiras neles. Cadê o ladrão, cadê o ladrão? Vou dar missil neles. Cadê o ladrão também? Cadê o ladrão também? Pera aí, perda dinheiro mesmo? Acho que sim, é isso. Matei ali. Pega o dinheiro no chão. Matei aqui. Sobrevivi. Mano, roubaram meu dinheiro, velho. Nem diria. Toma essa, noob. Próxima vez eu vou ficar só por cima dos árvores. Toma essa, noob. Opa. É então, só cuidar que tem hora que cai uma bomba aqui em cima. Lava, lava, sobe, sobe. O chão é lava, gente. O chão é lava. É só lava. Pera, não tem como subir na casa. Ah, não. Usa a mola, usa a mola. Não dá, mano. Tentei, não dá. Ai, nós tá tudo aqui em cima como, então? Tá todo mundo aqui. Ah, ele tá ali na outra. Lógico, cai também. Vai tu vir. Ah, não tu vir, mano. Ae, mano. Cai lava. Ah, velho, eu morri na bordeira. Por fazer graça tentar subir na loja. E, boy. Olha o míssil. Pega o memo. Não dá pra subir na loja. Na loja? Não, não dá, não. Fez graça ver se você tá subindo no lugar mais alto. Olha o kefir ali na árvore, hein. Só toma o míssil. Tomara que seja boss. Não é boss, é um bucão. Pô, mas o povo gosta de lava, né? Cadê o bucão? Peraí, sus. Eles vão me transformar e você vai morrer. Sai daí de perto da casa. Então, né, gente. Eu que sou aqui na arvorezinha, local seguro. Não vem lava aqui. Ae, suguei. Tô aqui com o kefir. Só cuidado, mano. Pode vir um bloquinho de lava aqui sim, tá? É, fica atento. É, só vai acabar. Gol de roger. 3, 2, 1. Mata o bucão também. Bucão de roger. Ó, toma. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Eita, amigo. Toma cuidado que esses bichos são fortes. Não me diga. É sério, é ligado. Esse bichinho é ligado. Ali. Que feia. Eita. Cuidado aí. Vai que feia. Piu, piu, piu. Ai, é pra quem? Congelado, amigo. Morreu. Ai, meu coração, minha vida. Morreu. Vem aqui. Tá aqui, Gustave. Pega aqui. Pega o quê? Aqui atrás. Acabei de matar ele. O kit médico. Obrigado, Levinson. Obrigado. Você me deu comida. Ae, mano. Tem a mola da regeneração. Levinson, obrigado pela alimentação. Pô, mano. Consegui 12 mil moedas. Vou lá comprar a próxima. Opa. Pô, gente. A gente ganha ponto pro trabalho em grupo, hein, gente. A gente ganha ponto pro trabalho em grupo, então... Aham, então vamos ter que ficar junto. Cadê o Jimmy? Ah, ele tá ali na casa. Mano. Que isso é misterioso. Pode vir qualquer coisa. Tem mais que tentar, hein. Imagina, velho. Do nada vem o Goku. Ai, Katana, Katana. Cuidado. 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 Katana voadora, gente. Katana voadora. Vai cair Katana do céu. Cuidado. No céu. No céu. Uh, sobrevivi ainda. Caramba, velho. Por essa eu não esperava. Agora sim vai ser boss. É boss. O que aconteceu, tá ligado? Ó, gente. Minha arma é tão potente que eu dei um tiro na menina. Ela quitou. Alex Neutron. Alex Neutron. Alex Neutron. Não acredito. Quem que é esse aí que eu não conheço? Não sei. Olha ele ali. Ah, maldito. Eu não sei. Toma, gente. Meu Deus, quanta vida de cavalo aqui. Tem uma bolacha aqui. Eu tacando, tocando banho. Minha vida, eu vou morrer. O que que é isso, mano? Aqui, aqui. Pega. Então talvez eu venha a falecer. Cara, vai caminhar aqui, cara. Ele tem poder de gravidade. Gente, talvez eu venha a falecer aqui, tá? Pega aqui do lado o kit médico. Mola de regeneração eu tenho, gente. Ai. Tem uma mala de regeneração. Levinson é parça mesmo. Ui, cuidado. Eita. Gera um tapa, um segundo. Nossa, ele me matou. No, Levinson. Ai, mata. Mata esse safado. Eita. Comiga na paulada. Toma isso. Comiga na paulada. Nossa, o Gustavo morreu aqui. Não, morrei. Corri. Tem uma mala de regeneração, velho. Ela é bem útil. É, muito útil. Sobrevivi. Eu só ganhei 12 coins. Tô triste. Fala, amigo. Aqui é comigo tudo na paulada, meu chato. Ainda não tenho 3 mil pra eu poder comprar a arma que eu quero. Não, não. O Keffer, eu acho que a gente tem que comprar todas as armas. Olha, eu tive que comer hambúrguer. Tô comprando a minha vida, amigo. Eu sou inteligente. Mano, compra a mola de regeneração. Eita. De novo. Eu recomendo vocês entrarem aqui. Vamos morrer. Eita, e agora? Não, é katana. Vai vir katana hoje, né? Não, é. Não, não vai. Não vai vir katana de novo. What? What the fuck? Que que foi isso? Só um sobreviveu? Que isso? Que que houve? Que que aconteceu? Mano, pior que não dá pra saber. O que que aconteceu? Não dá pra saber. Foi um desastre aleatório. Pode ter sido qualquer coisa. Mano, morreu literalmente todo mundo. Só sobreviveu um, cara. Todo mundo morreu. Acabou. Você sabia que o Jimmy é um papagaio? Sim. O Jimmy é um papagaio. Então, né, gente. Ele tem, velho. Ele tá gritando com ele. Ele tá gritando com o papagaio agora. O papagaio é radioativo. Papagaio é radioativo, velho. Olha só, gente. Flores. Flores douradas. Bora cair aqui em cima e entrar em uma aventura no subsolo. Eu acho que é uma aventura na sua cabeça, sabe? Uns olhos vermelhos. Cadê que é a torre? Você quer subir na torre? Suba no caco. Para de ser macaco. Você não conseguirá escalar as coisas. Porque você não é o macaco. Já subi. Macaco. Ah, não, eu caí. O que, velho? Pra que, velho? Tinha uma escada aqui, velho. Porque é muito mais divertido. Ah, não. De novo. Você não entende. Ah, é. Você é um macaco, né? Parente. Ah, é. Macaco e gato é parente. Macaco e gato é parente. Macaco e gato é parente. Essa é boa. Eu sou só um gato gostado. Não, não. O de meu kong, velho. A única semelhança entre um gato e um macaco é que você usa um mamífero. Oh, não. Suba de tacos. Se expande, se expande. Que isso? Suba de tacos, meu parça. Corre, só corre. Essa é a parede. Olha ali. Tá subendo taco. Tá subendo hambúrguer. Na verdade é taco. Meu Deus, mas não é o taco pequenininho. Mano, eu vou morrer igual o hump lá, mano, do Mr. President. Olha lá, Gustavo. Encosta ali no taco. Encosta ali no taco. Até agora o taco me acertou. Tô de boa. Obrigado. Encosta no taco, encosta. E sem fazer nada ainda por cima. Ah, é. É. Olha o último que é. Tá aí muito abusado esse Jimmy. Não, não. Não é abusado. É só... O quê? Oi? Tacaco. Bombers. Ixi, tá aqui embaixo. Bombardeio, meu amigo. Ah, é. Fica parado agora, Jimmy. Esperar morrer e eu falei isso. Mano, eu tô aqui embaixo de uma estrutura, velho, pra eu não morrer. Só que no meu caso eu fui natural. Olha o Kevin aqui, expandidinho. Não, na moral, eu falo. Jimmy, vamos para baixo da ponte dois segundos depois. Mano, vou ajudar os bombardeiros, velho. Vou ficar tirando mísseis lá no buscado. Eu já morri. Eles são espíritos. Sobrevivi. Sobrevivi. Eu sou espírito. Perigo. Desastre aleatório. Perigo. É boss, é boss. Prerigo. 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 Ouviram bem? Prerigo. Tsunami. E agora? Sobe, sobe, sobe. Pode ficar corretamente, velho. O gol de Raj, pra onde é, meu amigo? Pula. Vamos. Nossa. Todo mundo morreu, acabou. Subi na panha a tempo, velho. Não acredito. Quebra, quebra. Próximo desastre. Tsunami. Outro. O outro era o Hyper Tsunami, tá ligado? Esse aqui é o Tsunami normal. Aí, o lugar alto. Agora tudo bem. Levinson, prepara pra pular. Prepara. 3. Olha a onda. 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 Uai. Como é que tipo, a gente veio pra ali em cima dali? Sei lá. Esse aí era pequeno. Isso aí é o que? Pra lá? Daquela pio, pio, pio que eu tinha. Aham. Agora é bum bum bum. Agora é isso. Bum 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 bum. É. Eita, Dinamite. Dinamite. Se esconde, não se esconde. Vai cair Dinamite do céu. Olha ali, olha ali o tamanho. O tamanho? Nossa, vai explodir geral. Vai explodir. Ah. Esplodir. Cadê o Dante pra ser explodido? Ai. Ele ainda errou. O que é o Dinamite agora? Não quero. Não quero. Ai. Eita. Ai, ai, ai. Cuidado. Eita. Nossa. Eita, Prelo. Não é o Dinamite normal não. Você caiu do meu lado, tá ligado? Se eu tivesse durado mais 5 segundos eu morri. Posso sair? Vou comprar uma arma nova pra gente poder combater o boss. Por que que você tá comprando tanta arma, cara? Tá com dinheiro? Parece esse momento. Não me diga. Ô Leviço, cuidado, amigo. Cadê? Reaper. Opa. Mas tá morto no meu. Vai até. Mete bala. Ai, eu errei o tipo. Cuidado que esse é muito forte. Eu to vendo eles, aborrejando. Ai. Piu, 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 piu. Uuuu. Piu e bom. Ai. Quase que eu morri também. Mete bala. Ah, vai morrer. Ah, esse aí é forte. Ah, eu morri. Aí, ó. Derrotamos a morte. É. Fica-te, né? Meu Deus, velho. Aeee. Adeus. A morte foi derrotado. Nossa, que bosta. Ai, de novo. Eu vou ficar parado aqui embaixo. Se eu morrer, eu morri. Peraí, amigo. Pra cá, pano do mestre, velho. Que que é isso? Peraí, como é que você tá comprando essas coisas? Você nem é rank suficiente pra comprar um lugar. Que ferro. Desastre misterioso. Opa, opa. Nossa. O que que aconteceu? Foi aquela bomba. Eu fiquei aqui na loja e tô na loja até agora. Não morri. Eu morro? Eu tô vivo? Sobrevivi. Nossa, tadinho do Gustave, meu. Não, mas isso aí. O que que aconteceu, velho? Foi aquela bomba assim, isso. Aí, bora aqui pra mais um mapa. Hum, o melhor é pra cima. Nossa. Tem. Agora, eu até peguei uma magina na Thalina amarelinha. Eita. Que engraçado. Eu vou comprar uma mola aqui de velocidade. Que que é isso? Fica toda travada. Muito é, nerd. É um pouco mais rápido, mas nem muita coisa não. Pra correr, vale mais a pena usar a espada. É, mas a gente não tem espada. Pobre. O que eu tô fazendo aqui? Mano, eu tô subindo aqui nas árvores, velho. Pois eu sou um macaco. Ele é um macaco. O... Ah! O que será que acompanha? 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 Um gato com uma canha? Olha, o que é que acompanha uma besta. Nossa, eu não sabia que você gostava de besta. Opa. Ah! Ah! Não se debaixo de água, tá? Ah, não. De novo não. Se esconde, se esconde. Ai! Quase! Tá na minha frente. Então, na minha também. Vem. Sobrevive. Socorro. Socorro. O Kefra, vem aqui dentro. Vou ou não, gente. Vou ou não. Vou ficar aqui fora. Quero nem saber. É, porque se cair aqui e eu morro, tu morre também, né? Eita! Estou me tirando aqui, ó. Sniper. Sobrevive. Piu, piu, piu. Aí, perdão de imi velho. Aqui ó, vou pintar essa casa. Qual que vocês querem? Eu quero a cor do Goody Roger. É com essa aqui, velho. É com a amarela, velho. Bora lá, Levinson. Levinson, bora lá. New Trooper. Opa, Neon Trooper. Que que é isso, mano? As pessoas são o cara com azul, caralho. O Levinson tava numa bola de leve e eu comecei a empurrar ele. Eita, esse biço não. Nossa, ele é muito chato. Não tem como matar ele não? Esse não. Como ele vai me matar? Ah, me matou. Mano, continua atirando nele, velho. Só lança um míssel. Não, dá pra matar ele, ele é imortal. Nossa, eu vi isso. Eu desviei. Meu Deus. Nossa, eu vi ele apontando pra cá, eu dei um pulo ali. Da hora. Meu instinto, sabe? Nem dito que ele vai atacar alguma coisa. Eu dei um pulo e veio um raio azul na direção. Mano, eu vou entrar aqui, mano. Não sei nem aí. Vou entrar na casa. Aqui é um tsunami, imagina. Vamos ver o que que vai vir. Ah, Reaper de novo? Ainda bem. Nossa, esse é mais forte. Piu, 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 piu. Ai. É, isso aqui é mais forte, com certeza. Eu vou entrar na carry, minha Piu. Você não é nada contra carry. Nossa. Desvia, desvia. Eu morri. Deus também. Não importa. O importante é vocês esperarem as suas mortes, velho. Voluntarem. Põe no piu, piu. Vamos no míssel. Piu, 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 piu. Ai. É, mas não mata isso aqui. Mano, até como matar isso aí? Aí, matamos. Nossa, isso aí é muito forte. Ah, não me diga, né? Não me diga. É, eu não percebi também. Por que esse gelo aqui é nem? Nossa, ele matou quase todo mundo. Quase todo mundo. Dobrou os malucos com mais de 200 mil pontos. Ah, olha o tsunami. Gente, como é que a gente consegue ver um tsunami, gente? Ah, não, não dá pra subir. Não, quase. Por muito pouco eu não vivi, velho. Uai. O tsunami é fraco esse, né, gente? O tsunami agora... Olha o que é essa. Olha a bola embora. Levou a bola embora, velho. Levou a bola embora. Ah, não. Sobrevivi, sobrevivi, gente. Sobrevivi. Gente, vem aqui alguém. Vem na bola aqui, alguém. Vem na bola aqui. O Kefra vem na bola. O Kefra vem na bola. Levinson, o Kefra vem na bola aqui. Então, né? Warning. Vai na bola ali, oh, Levinson. Aqui. Tô na bola, tô na bola, tô vendo. Não, nessa aqui. Bora jogar futebol, bora jogar futebol com a bola. Não, sobe nela, sobe nela. Fica em cima, fica em cima. Pera aí. Tô em cima. Aita, aita. Meteor. Nossa, são três. Cuidado, cuidado. É a bomba. Nossa, essa aqui, né? Nossa, essa aqui. Nossa, já não... Já. Bomba do Bomberman. Eita. Ué. Nossa, tem três desastres. Algar do barril. É o Bomberman, mano. Não, pera aí. É um jogo de Nath. Ai, meu ator. Sobreviveu, gente. Ele morreu. Ele morreu. Eu sou o Daíno. Ah não, hai de novo. Kanda sa Hum anti doosh. Neon blast. Nossa, Ferrou. Isso aqui, nós não aguentam não. Cadê? E andai, tem um Neon blast. Ah, ele tá aqui do lado. Carme, perdeu. Corre, corre! O raio! É, eu acho que morreu todo mundo, né? Ah, não, eu tô vivo, eu tô vivendo. Tô viva. Nossa, ele tá mirando em mim. Ele ou ela? Sobrevivi, galera. Sobrevivi, tá de boa. Não, tá escrito ali. Editou do Mevivin. Ele não tá mostrando, velho. Corre, velho. Só que sobrevive. Raising lava de novo. Sobe, sobe, sobe. Vai, dá merda. Vai, dá merda. Vai, dá merda. Vai, dá merda. Uh, quase. Cadê o dinheiro? Vai lava subindo. Parou, parou. Então, né? Mas se os blocos derretem, será que vai aguentar? Aguenta, aguenta. Vai aguentar ser a casa desmorona. Kephra, soca a casa desmorona do Kephra. Eu já morri. Kephra, na tua casa. Nossa, quase. Olha a casa caindo agora. Ok, galera. Então, bora agora pro último mapa. Bora ver o que acontece. Qual mapa a gente vai. Qual é esse Monbase? Gente, só pra perceber que tem uma galáxia ali flutuando. Verdade. Então, me pergunta. Em que lugar do universo a gente está pra ver uma galáxia dessa? Manda bala na galáxia. Vou mandar nisso. Manda, vamos estrear a galáxia velho. Fica que a gente pensa assim, a gente está muito perto. A gente está longe pra caramba da galáxia. Pode ficar vendo não. Né? Vamos estrear. Inclusive, se tem duas é a Via Láxia. É a Via Láxia. Avalanche. 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 Cuidado. Avalanche. Não, bora, bora. Não, eu estou meio bolada. Meu Deus. Vocês são todos ruins, velho. Eu estou totalmente seguros. Mano, o desastre foi bolado, hein. Calma, calma, calma. Nossa, só o Kefra morreu. Vergonha. Nossa, o Kefra é muito ruim. Kefra morreu? Acredito. O Kefra é muito ruim. Cadê ele? Eu sou Papai Noel, velho. Entrei pela chaminé. Agora que eu vi que o Levive está aqui. Kefra, você é muito ruim, velho. Pessoal, entra aqui dentro dessa casa aqui. Enorme, gente. Mano! Vou dar uma de Papai Noel e entrar pela chaminé. É, vai ser muito ruim, velho. Kefra. Kefra. Oh, Levinson. Olha o Papai Noel. Entrei. Eita. Eita, o Papai Noel azul daqui. Calma, você... Não, 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 não. Ele está destruído. Eita. 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 Mano, é um Tispela, velho. Dá para colocar uma música tinga aqui. A Vigia Tispela. Eita, ele está vomitando. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Sobrevivemos a Aspa, né, senhor Kefra? Mano, tem que ir comemorar junto. Sobrevivemos o Aspa. Mas, amigas estão vivos, lógico. Deu para ir para ir para o Flavive. Mas, então, derrubou essa parede aqui, né, velho. Olha aqui. Ah, cara, eu queria ver o Goku. Eita, já era. Volta pra casa do Papai Noel, que tá toda destruída. Esconte, esconte, lá vem elas. Cadê elas? Eu não gosto de abelhas. Eita. Nós tão lá perseguindo alguém. Pega a bazuca, velho. Vamos explodir algumas abelhas. Vamos entrar ali no lixo nuclear pra elas não seguir a gente. Cadê o lixo? Não, eu não! Vai matar o Jimmy, vai matar. Ae, morre o Jimmy. Cadê o lixo nuclear, bora lá. Ai, sobeu divino. Precisa mais de pular no lixo nuclear. Tá triste o Jimmy. Tô. Uiii. Mas ninguém liga. Mano, eu sou um mutante agora, velho. Trê, 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 trê. Mano, eu vou se catar, velho. New Blaster. Nossa, deu ruim, velho. Eita, aquele cara. Cadê ele? É uma bobina de fusão, velho. Nossa. Dá a bota. Vem aqui. Eu morei! Torito! Não, eu vou morrer, socorro. Dói. Que é, velho? Que é, velho? Cuidado, aí ele pega, aí ele pega. Aí ele pega. Já era. Morreu os dois. Morreu os dois. Morreu todo mundo, velho. Todo mundo não, né? Respeito. Respeito pro player. Você morreu, também. Morreu, morreu, morreu. Ah, você bem visto, bem visto. Você morreu. Eita, o pato. Cuidado com esse tipo de pato. O pato é épico, velho. Olha o pato que tá vindo. O pato. Mata o pato. É o Jeff, velho. É o filho do Jeff. Ah, mata o meu pato. Mano, é o SPC. Ele vai matar. O que é que é essa festa? É o SPC, velho. Eu confundi com o SPC. Tô agora, tô sendo esmagado. Ainda sobreviveu. É o SPC, velho. É o SPC, velho. É o SPC, velho. Com certeza, cara. É o Jeff contra o B. Que eu tô sabendo. Roda... O quê? Roda... O quê? Oi? 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 Ah, de novo. Ah, de novo. Caraca. Você para, você para, amigo. Então galera, a gente vai ficar ficando por aqui. Espero que não tenha gostado. Se você não se esqueçam de deixar o gostei. Faça aí no canal da galera. Vai estar na descrição. Querem falar alguma coisa aqui sobre esse jogo? Cara... Eu sobrevivi em todas! O que é que é mais bizarro que o bizarro de Adventure Game? Nossa, pera. Agora que eu vi, tem um Dream aqui, ó. Olha o Dream, Kéfera. O Dream? Olha o Dream aqui. Olha o Dream no vídeo. Dream! É o Dream, cara. Ele se converteu para o mundo de robô. O Dream veio pro robô. Não acredito nisso. Olha o Dream. Mas é isso. Valeu, foi. Ah não, o Kéfera roubou. Bye. Gervana. Mas agora eu gosto aí, né?